O que você tem no poder de vencer Que você tem no poder de vencer Que você tem no poder de vencer No final é isso que eu faço No final é o casar Nós estamos até no final da vida No final é o casar Seu casar O que você quer dizer? O que você quer dizer?